Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, o Galchão aqui do outro lado. Hoje eu vou fazer um doce de mamão cristalizado, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Olha aqui, quando eu faço doce, eu gosto de fazer muito de uma vez, não é pouquinho não. Eu pego o mamão aqui, descasso aqui, limpo, limpinho, aí pico ele aqui, ó. Eu vou picando ele aqui, sabe pra quê? Porque na hora que tá cozinhando ele na calda, o melado penetra nesse estranho aqui, tá? Aí eu pego e vou cortando ele assim, ó. Vou pegar ele aqui. Você viu que passeado? Vou fazer muito doce, ainda tem mais aqui pra fazer, tá? Mas é isso aí gente, Galchão aqui do outro lado, tamo junto é nóis.